e olha só galera pessoal tá se preparando e agora agora a gente vai e a gente vai para onde agora será então passei na cidade ó minha repórter aqui que eu só também reporte como dar um passeio na cidade depois nós vamos na churrascaria pessoal e nós vamos em qual carrão nós vamos cumprir nox lá ó top você vai caber todo mundo ali bora galera agora a gente vai dar um passeio na cidade e olha o que que nós vamos a escanear um Trinox eita nós vai caber todo mundo aqui tem dois? tem dois carrão na verdade tem outro carrão aqui pessoal tem um ônibus do papo hein tem um ônibus do papo levando também ó vai levar o pessoal top demais cê tá doido será que cabe alguém mais aqui no Trinox? vamos ver tem vaga ainda? tem vaga ainda? tem vaga aí? tem? então bora tem lá meu bem então lá e aí galera vambora dar um passeio? aí sim hein vamos lá vamos lá galera vamos de Trinox hein vambora? 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 vambora dar um passeio? aí sim hein Vamos lá, vamos lá Fala galera, chegamos aqui na churrascaria O pessoal vai começar a descer agora Olha só que top Olha só Chegamos na churrascaria para o almoço E aí meu querido? Dá alô para o canal do Marcinho Tamo junto moleque Olha lá galera A galera está descendo, chegamos na churrascaria aqui Vai ser um churrasco top hein Toda a galera descendo Vamos lá galera Já tem o drone aqui, o menino já está com o drone filmando nós também Olha a galera descendo Olha a galera descendo E aí meu querido? Dá alô para o canal do Marcinho Motora Vamos que vamos Tem nox top Olha o Motora da vez lá Que trouxe nós Dá alô para nós aí Motora Olha esse Motora é cabeceira E aí pessoal, tudo bem? Um abraço para o seu filho, como é o nome dele? Guilherme Um abraço para o Guilherme Olha Guilherme, seu pai trouxe nós Seu pai trouxe nós no Trinox aqui top demais Tamo junto meu querido Bora Olha, a churrascaria é top Aqui vamos Olha a galera aqui dentro do Óleo do chapa ainda A galera está descendo aí Vai lotar essa churrascaria aqui hoje, vai encher essa churrascaria O pessoal está organizando ali galera Pode ser calado Vamos lá galera, esse almoço vai ser top Minha gata fazendo a edição dos stories aqui Olha meu bem Vamos lá galera Vamos lá Olha ó, motora capa 10 aqui ó Esse aqui é filé do boi, esse cara aqui é 10 hein Estou alterando hein Só um pouquinho Só um pouquinho né São uns anos, quantos anos de Garcia? 29 29 anos de Garcia? 29 anos do grupo 29 anos de grupo de Garcia pessoal E tu conhece o grupo de Garcia? Trabalhei com esse carro aqui ainda Trabalhei com esse carro aqui? Esse é o do Papa né? Esse é o do Papa, eu trabalhei com o 111 Olha aí pessoal, eu trabalhei com o 111 do Papa Esse carro aqui ó Ó, carro top demais Quantas marchas esse carro? 5 5 marchas também Eu tava falando com o outro motor ali Que nem parece que é um carro antigo né? Vamos ver um carro super popular Mas se controla tudo top Vai ser armado que você vai Bora com o almoço Opa, bora Bora galera Churrasca Ó Eita, olha só a entrada dessas churrascarinhas galera Cê tá doido Top demais hein Só a Garcia pra fazer isso por nós hein Vamos meu querido Só a Garcia pra fazer esse encontro hein Maravilhoso hein Fala a verdade galera Os meninos vão guardar os carrão Vamos lá E vamos lá Nativas churrascarias Vamos lá Vamos lá galera Olha só o tamanho dessas churrascarias galera As churrascarias top Tudo bom meu querido? A gente pode entrar segundo aqui Pode? Dá licença, muito obrigado Vamos lá Tudo bom meu amigo? Tudo bem Tudo bem? Tudo bem? A gente pode entrar aí pra dentro Aqui ó Podemos fazer Beleza, obrigado viu Ó o nosso cantinho tá lá no fundo galera Olha que churrascarias tá lotada galera Olha que churrascarias tá lotada galera Já sentou uma vez sozinha pra ele Vamos lá Bora Olha que bom hein Olha só a galera lotou a churrascarias hein A galera lotou a churrascarias aqui hoje Olha galera Saudar busólogos aqui hoje hein Saudar os busólogos Saudar os busólogos Olha galera Tem lugar lá profundo? Tem lugar lá profundo? Tem lugar E aí galera Apareceu no canal lá do Marcinho E aí Marcinho E aí galera Apareceu no canal lá do Marcinho E aí Marcinho E aí galera E aí galera Terminamos um almoço aqui maravilhoso né Eu e a família aqui ó Todo mundo né Estamos reunidos Os meninos aqui ó Estamos saindo esperando os carrão chegar agora Pra gente embarcar Já estão vindo ali os carrão já ó Top demais Olha a galera esperando aqui ó Aguardando ó A galera tá saindo aí da churrascarias Olha a galera Olha a galera em peso aqui Esperando Aguardando E aí perdão Fala moleque Vamos juntos Olha a galera Todo mundo já almoxou E aí galera Fala Marcinho Fala Marcinho Tchau Beleza O que vocês acharam esse lance O que a Garcia proporcionou para nós E aí Espetáculo Muito bom A Garcia Só a Garcia é mesmo pra fazer isso A Garcia Que vai proporcionar isso aí pra vocês Top demais galera Muito obrigado Garcia Ficamos muito felizes em E ficou do top Como que vamos O carrão tá chegando né O carrão tá vira ali Vamo lá gente É nóis Deixa a osfera aqui aparecer também ó E aí meu querido Esse aqui é o Marseguidor Nato, esse aqui também E esse menino, o que vocês acham? Segue o canal Rafael Viana, Musólogo de Bauru, estamos juntos Tem um canal também? Andy Cook FM de Londrina Esse cara é DJ, o que vocês acharam desse almoço maravilhoso? Sem palavras, a minha São Garcia cada ano que passa só melhora Garcia é top, muito obrigado por esse almoço maravilhoso O Marseguidor, o Marseguidor, todo o pessoal da diretoria Tô tendo a oportunidade de participar dois anos seguidos E tem o que dizer, sem palavras O tratamento que esses caras tem com nós ali é algo fora de sério É fenomenal, beleza galera? E vamos curtindo um pouco desse encontro aí Olha as naves aí galera Bora, vambora Olha só galera, as naves chegou As naves chegou e agora nós vamos embarcar Nossa, o ônibus tá lá atrás É isso aí galera Galera só esperando pra embarcar agora É isso aí, vai ficar o registro aqui ó Vai ficar o registro aqui do Marci Motori e o agradecimento né A Aviação Garcia em primeiro lugar Lógico, pra proporcionar pra nós esse maravilhoso almoço Galera, foi top Churrasco top A vontade pros busólogos Falar pra você, eu tô impressionado com a Aviação Garcia Só a Garcia pra fazer isso por nós galera E agradecer também a Nativas Churrascaria né Que proporcionou pra nós esse almoço maravilhoso também Uma churrascaria top galera ó Top de primeira viu De verdade Isso aí meu irmão Tamo junto Diga alô E aí, o que que você achou desse almoço maravilhoso aí cara Nossa, comi bem demais Comi bem demais Comi cara O Garcia é fenomenal né meu E a churrascaria aqui também Nativas foi top né Aí ó, tá vendo galera, nós ganhamos brindes né Show demais Show demais Qualidade Qualidade né meu Qualidade né Carci é top Vamos naquele lá Tá A galera que é que eu vou ali ó Acho que tem que voltar no mesmo né Eu acho né Eu acho né Eu creio né Era uma ideia Eu não sei Ah, a gente acabou Acho que tem que voltar no mesmo Eu acho que tem que voltar no mesmo Vamos lá Vamos lá E aí moleque Top demais Aparecer lá no canal hein mano O que 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 vocês achou do almoço top né moleque Top cara Só Garcia né moleque Só Garcia Tinha que ser né Tinha que ser Garcia né Tamo junto, vamo lá Bora Bora, bora, bora Bora, bora Almoço top hein E aí galera E aí E aí E aí Mega mobilidade no Youtube hein Seja só Vamos aparecer no canal do Percy Você tá lá Vamos aparecer no canal Com certeza né Olha, segue o Marcinho no canal viu Isso aí gente Manda aquele salve pro Marcinho Motora E aí galera, manda aquele salve lá pro canal né Olha o salve aí do Marcinho Motora E aí E aí Com certeza O que você achou do almoço top demais né Top demais né Top demais Top demais, vambora, vambora 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 Vou filmar toda a galera aqui no fundo também ó Vou filmar a galera toda no fundo aqui ó E aí galera E aí Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Galera, vai ter que passar pro outro ônibus que esse aqui lotou gente Esse aqui tá cheio lá, tem lugar? Tem Vamo lá galera Vamo lá galera Vamo lá galera Galera esse ônibus ali encheu né Nós veio nele mas agora nós vai no ônibus do papa Vamo lá Vamo lá Beleza Tenho perdido né Vamo ter que ir aí mano Encheu lá cara Vamo lá 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 galera Vamo entrar aí Entrar? É Entrar? Tem lugar? Aí sim E aí galera Fazer um barulho pro canal aí Como é que tá? Vamo embora Vamo embora Vamo embora É isso aí E aí o almoço top galera? Top Show demais né Vamo que vamo Galera chegamos aqui na represa aqui agora de Londrina O pessoal parou os ônibus aqui ó Olha só que bacana Que top É isso aí A galera tá desembarcando ó Eles pararam os carrão aqui Pra galera descer Acho que nós vamos dar uma volta aqui na represa Depois a gente vai conhecer a garagem nova hein galera Aguardem hein Que nós vamos conhecer a garagem nova ainda hein E aí moleque Vamos dar um tibum nessa represa aí cara Se você pular eu pula Vamos dar um tibum Andar de pato de cisne Não é não? Olha só Olha só Olha só Galera em peso aqui hein A galera tá desembarcando aqui pessoal Olha que represa maravilhosa ó Que a Garcia trouxe pra nós pra conhecer aqui ó Eu mesmo não conhecia pessoal ainda essa represa É a primeira vez minha aqui na represa Top hein? Top Galera tá desembarcando ainda Galera tá desembarcando ainda Que rolê top galera Vai se manter aqui na direita Que aí meu bem? Vamos dar uma represa agora? Dar um tibum agora? Não Não Só passear mesmo Não quer dar um tibum galera ó Só passear mesmo É Mas nós vamos conhecer que é a represa galera eu acho tá? Acho que talvez não Que aí? Que aí? Dá um mergulho? Olha lá Que aí? Você vai dar de papo? Eu ia falar de Disney 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 Eu ia falar daquele negócio ali Top né cara? Dá uma pedalada Aí galera O carrão do Papa tá saindo Pra arrumar um estacionamento aí pra ele encostar Top demais ó Show E o Trinox O pessoal tá descendo do Trinox ali ó Top demais Olha que represa linda pessoal Que represa maravilhosa Essa é a Londrina hein Essa é a famosa Londrina galera Que top hein Que top Hoje tá um passeio muito top Maravilhoso né Maravilhoso Top demais Tem uma galera ali também ó Oi Olha só tem uma cartilha ali Essa linha não Nunca andou isso Só no Curitiba Tava soltando o livramento São Paulo é quinta Tá calor Olha galera Tá calor mas é proibido nadar tá Olha lá Olha lá O menino tá filmando ali Mas a vida nem pode ficar ali Ai que lindo Bonito ou não? Tá legal Tchau 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 Tchau